Amanhã é feriado e com o decreto de fechamento do comércio durante os finais de semana, hoje, teoricamente, ou na prática também, é o último dia de lojas e shoppings abertos, o que fez aumentar e muito essa movimentação por todo o tempo, centro da capital, aquele fluxo de pessoas e tudo mais. E é pra lá que vamos agora com a nossa Jéssica Cruz, que é fãzona de um calor, hein? Diz ela ser apaixonada por um calorão. Vamos saber da temperatura do tempo agora no coração da nossa cidade, a calorada Jéssica. Seja bem-vinda à Moça do Calor. Boa tarde, Jéssica. Ô, meu pai amado, hein? Eu amo calor mesmo, mas é bom quando tem uma sombra, quando tem vento também, isso é importante, porque, ó, tá calor. E, ó, vamos falar também da temperatura aqui no centro com relação à movimentação das pessoas, ou seja, bastante gente em determinadas lojas. É claro que eu chamo a atenção pra aquelas que estão vendendo chocolate, o ovo da Páscoa. Mais cedo, assim que a gente chegou, tinha uma fila enorme, que realmente começava do calçadão, do meio do calçadão, até a porta da loja. E a gente vai mostrar um pouco aqui de uma fila, ó, fila ainda enorme aqui, que cruza, inclusive, o calçadão. Muita gente, e é importante a gente ressaltar, como eu falei lá na janela, Sérgio, né? Chamar a atenção pra essas medidas de higienização, de distanciamento social, o uso da máscara. É o que a gente sempre fala aqui, chamar também a responsabilidade desses estabelecimentos, né? De fazer organização dessas filas, né? Pedir pra que essas pessoas que estão na fila, que fiquem organizadas e não aglomeradas. Isso é muito importante, né? Inclusive, dentro das lojas também, é o que a gente fala desde o início. Inclusive, não só fala, mas os decretos mesmo, determinam que os estabelecimentos cumpram com essa regulamentação pra que a gente evite a transmissão e a contaminação com vírus. É regra básica desde o início da pandemia. Mas vamos mostrar aqui um pouquinho mais, no centro da cidade do calçadão, movimento que começa a ficar cada vez mais intenso por aqui, como você falou, véspera de feriado, quinta-feira, amanhã as lojas estão fechadas. E aí, muita gente vem aqui pra o centro comercial pra fazer suas compras, comprar o que tem que comprar. Quem não pode vir na semana, é claro que fica mais prejudicado, né? Porque não tem outro horário pra vir mesmo, quem tem esse horário comprometido não pode vir na semana. Mas quem pode, já vem logo garantir sua compra, resolver algum negócio, vira o banco. Vou até pedir pra o Múmia caminhar aqui pra gente mostrar como é que tá lá a movimentação na Caixa Econômica Federal. A gente costuma dizer que esse aqui é o coração da aglomeração aqui no centro da cidade, né? Que, infelizmente, a gente fala dessa forma porque realmente tem bastante aglomeração, principalmente de ir na porta dos bancos. São pessoas que dependem desse serviço, que precisam estar aqui. É importante a gente falar sobre isso. A gente sabe que os bancos, eles disponibilizam o aplicativo pra que as pessoas não precisem vir até uma agência bancária, mas nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo sabe manusear essas ferramentas que são disponibilizadas. Então, muita gente precisa mesmo estar na porta de um banco pra resolver seus problemas. Então, hoje, por exemplo, é um dia muito importante porque amanhã também vai estar fechado. Então, a gente mostra aí que tem fila aqui também. Vamos mostrar mais um pouquinho pra gente ver como é que tá a situação mais pra frente. Será que tem mais fila ali do outro lado da rua? Provavelmente sim, porque todo dia a gente vê essas filas, as pessoas que reclamam, é claro, pedem agilidade do serviço, né? Pra que elas não fiquem numa fila por tantas horas. E elas realmente chegam aqui cedo e permanecem até o meio da tarde, mais ou menos, até o início da tarde, a gente pode falar assim, porque o horário também não é tão flexível, né? Os bancos, eles fecham cedo, não tem esse horário tão estendido pra atender essas pessoas. Então, a gente percebe que é muita gente. Muito tempo aqui esperando? Muito? Muito tempo? Quantas horas, mais ou menos, de espera? Minutos? Mais de uma hora que o pessoal fala que tá esperando. Imagina quem tá lá no final, né, Sérgio? A gente reforça aí esse cuidado, né? Não só por parte das pessoas, mas também os estabelecimentos, os bancos, que precisam também otimizar o tempo, atendimento rápido, pra que não fique as pessoas assim na fila, né? Chega uma hora que não tem como. A gente pede pra que haja o distanciamento, pra que as filas sejam organizadas, mas é tanta gente, tanta hora de espera, que não tem como controlar, né? É com você. Obrigado, querida. E só lembrando que a Jéssica, por mais que queira, ela não pode entrevistar de uma maneira efetiva todas as pessoas que estão ali conosco nesse momento, participando desse flagrante do centro da cidade, até pelas normas, né? Pelos padrões que nós seguimos regiamente, com muito rigor, todos os padrões sanitários em todas as nossas produções jornalísticas, notadamente em nossas reportagens. E nós vemos essa fila aí, muitas das vezes, falam assim, é, pois é, tem a história lá do, como é que é, fica em casa, né? Eu digo jocosamente, oh, fica em casa. É fácil falar ficar em casa. É fácil quando você tem uma tremenda de internet, mora num baita de um lugar, bacana pra caramba, tem todo o conforto, arzão condicionado, quer internet que, turbinadíssima e tal. Tem pessoas que não tem. Tem pessoas que não tem. É, não tem essa... Agora, a máscara no queixo, mocinha, não faz isso, não. Muitas das vezes, as pessoas, quando veem as nossas câmeras, elas recolocam a máscara. É até bom, né? Hein, que André Múmia deu um rolé por aí, dá um passeio aí pela rapaziada, pra que a gente possa perceber, todos usando máscara. Gente, vamos... Não, olha aqui, olha aí, do seu lado direito. Abaixo do nariz? Não, porque aí não tem utilidade nenhuma. Vamos ver se nós conseguimos entender. Meu pai do céu, quando é que a gente vai definitivamente ter essa compreensão básica? A máscara é para usar aqui embaixo do queixo, já cobrindo o queixo e cobrindo, evidentemente, o nariz, as vias nasais, porque senão não adianta... Eu quase falo, né? Não adianta absolutamente não. Olha o moço do saxofone, hein, Arthur Boinha? Toca uma música bonita aí, batrilha sonora no nosso centrão da cidade. Então, essa fila acaba acontecendo, apesar de a própria Caixa Econômica Federal disponibilizar canais de acessibilidade, a Caixa Tem, aquele negócio todo, o aplicativo, mas há pessoas que precisam ir fisicamente. Ninguém está aí para fazer forfé, não é festa, vá, vamos dar um rolê, vamos pegar uma filuna de banco. Não, gente. Aí é por absoluta necessidade. Então, você tem que ter essa compreensão social também. As pessoas vão por necessidade ao banco. E também essas filas... E aí E aí